Uns indo para um lado, outros vindo para o sentido oposto. Em meio à correria rotineira do metrô de São Paulo, os passageiros puderam ter um espaço para viajar por outros cenários, aqueles que são conhecidos por meio da leitura. As mais de duas mil pessoas de todas as idades que eram esperadas no evento ao longo da tarde vinham chegando aos poucos e ficavam felizes quando sabiam que poderiam levar um livro para casa de forma gratuita. A gente estava voltando para casa, a gente chegou aqui e viu esses livros. A gente pegou dois para mim e para minha irmã. Ler é uma coisa que muita gente não está habituado, porque hoje só internet, só celular. E ler é muito bom, te dá uma mentalidade mais aberta. Essa iniciativa de estímulo à leitura que acontece aqui na Estação Largo 13, na linha 5 Lilás do metrô, não se baseia apenas na retirada de livros. Ela promove a integração entre as mais variadas gerações e principalmente entre pais e filhos. Vim presentear meu filho com um livro, porque esse livro é infantil. O fato não é só a distribuição de livro, mas também conversar, falar disso, da importância que é, e como ele pode incentivar o seu filho a ser um leitor, se tornar, a importância dos pais irem com seus filhos, contar a história, parar um minutinho, conversar com ele, olha como será o final dessa história, o que o personagem vai fazer. Então conversar com ele de forma que o garoto se interesse mais pela leitura. Outro ponto interessante da ação social é que existe uma motivação para que os livros sejam reaproveitados. Você retira em uma estação, dá uma lida e depois deixa num nicho de outra estação para que outras pessoas possam ter acesso. Eu acho que é uma oportunidade para quem não tem acesso à leitura, não tem condições de estar comprando um livro numa boa. É importante circular a informação e não morrer com você. Você lê, você adquire aquele conhecimento e passa para as pessoas que têm interesse também em ler, em aprender. Renan Nievola, para a Rede Vida de Televisão.